Tu vai encontrar com Maria e Maria fala, Zé, chega aí, Zé, tua notícia tão boa para te dar, eu estava aqui em casa quando de repente chegou um anjo, Zé, olha um anjo assim bonito, ele me engravidou, se tua mulher, ah pastor, era a mulher do Zé, era a noiva dele, o Zé era um cara igual para a gente, você está entendendo? Se a sua mulher vem com essa história, você conhece alguém que engravidou do Espírito Santo? Nem o Zé, só que ela não falou nada, ela ficou quietinha e falou, cumpra-se em mim, a tua vontade, mas o Zé começou a notar que tinha algo diferente com a Maria, os canelos estavam inchando, os seios avolumando, meio tonteiro assim, vúmito, o Zé falou, pensou ou não pensou? Ah pastor, não fala assim não, falo, o Zé achou que tinha levado um chifre, achou ou não achou? Tanto achou que ele bolhou um plano, eu gosto quando em uma tradução diz que ele ponderou.